Eu queria também responder a deputada Jandira, que tem aquela história que quem fala que não te conhece é quem te compra. É a questão do governador Flávio Dino aqui no estado do Maranhão. Talvez seja o governador que mais perseguiu na história do país. Para citar como exemplo ontem, senhor presidente, nove pessoas foram depor na SEIC, que é a Delegacia de Investigação Criminal aqui do estado do Maranhão, só porque teve a audácia em um grupo de WhatsApp tentar montar uma carreata em protesto ao governo do estado do Maranhão. Os nove foram intimados e tiveram que comparecer ontem na Delegacia. E assim vem sendo com blogueiros, jornalistas e políticos que não rezam a cartilha do comunista em nosso país, senhor presidente.